Olá Rafael, tudo bem? Uma honra estar a fazer esta entrevista contigo, como estás? Estou bem Daniel, e você? Tudo bem comigo também. Um abraço aí meus amigos do Porto. Antes de começarmos, deixa-me só dar-te os parabéns pelo vosso novo ano, que é o Seconds of Pain. Já saiu aí no novembro passado, já passou há algum tempo, e a reação tanto da crítica como dos fãs foi muito boa. Estavas à espera que a reação fosse tão boa como foi? Foi uma surpresa. A gente, na verdade, trabalha sempre o máximo para que seja. Conforme a gente foi finalizando o álbum, a gente percebeu que a gente tinha um material muito especial. Isso é uma coisa que a gente sente internamente. Mas nem sempre é possível prever se as pessoas, os fãs em geral, a crítica, também vai sentir a mesma coisa que a gente sente. Exato. E, de facto, é um grande álbum e mostra o contínuo processo de evolução que os Angra têm desenvolvido desde o primeiro álbum, em 93. Como é que tu vês esse processo todo de evolução que os Angra têm tido ao longo dos anos? Ah, eu acho que é uma coisa natural. A gente se dedica muito para que a cada álbum a gente experimente novos caminhos. A gente procura não se copiar. A gente procura resgatar sempre as ideias originais da banda, os conceitos primários. Porém, sempre trazendo novos elementos, a nossa cabeça, a nossa visão de mundo. Tudo isso vai mudando. A nossa maneira de ouvir música, novos artistas vão sendo acrescentados, novas tendências, novos estilos. Eles vão aparecendo e acho que vai mudando um pouquinho também a maneira que a gente se expressa através da música. Você evolui musicalmente e também muda a sua visão de mundo. E também você aprende a se expressar de maneiras diferentes. Exato. E, só dependendo de ti, qual seria o próximo passo, Azar, com a Sangra? Bom, a primeira coisa é que eu gostaria de fazer uma turnê mundial com esse álbum. Levar ele para o máximo de lugares que a gente puder. Nós gravamos, ano passado, também um show acústico. E agora eu gostaria de lançar esse show, juntamente com as gravadoras, em Blu-ray, em um formato que fosse interessante. Porque a gente está aí e faz um apanhado de toda a carreira, em versões acústicas, com orquestra. E eu gostaria de lançar isso ainda esse ano. E acho que para... Bom, esse ano o Temple of Shadows, ele faz 20 anos de aniversário. Então, foi lançado em 2004. E gostaria de também poder celebrar isso, comemorar de alguma maneira. E o principal é isso, né? E depois fazer mais músicas novas e mais discos para as pessoas. Sim, mas em termos da composição, o que é que achas que poderia ser feito agora, num próximo, no futuro álbum do Zanger Bay, que tu gostarias de fazer? Olha, o Cycles of Pain ainda é muito recente, né? Eu misturaria mais coisas acústicas no próximo álbum, junto com esse estilo que a gente... Mais progressivo, que nós fizemos no Cycles of Pain. Eu misturaria um pouco para dar um ar de novidade, né? Resgatando um pouco, até que foi feito bastante no Temple of Shadows. Mais violões, mais pianos, essas coisas. E o Cycles of Pain fala sobre esse período negro da história, não só dos Zanger, mas também do Brasil e do mundo. Onde houve pandemia de Covid, a morte do André Mato e até mais um nível mais pessoal também, a morte do teu pai. Como é que isso afetou o processo de composição para o Cycles of Pain? Ah, cara, o processo de composição foi muito rápido. Ele foi... Acho que a gente tinha muitas emoções represadas, né? E foi muito rápido. Todas as composições, a gente fez tudo em praticamente 45 dias. Foram algumas exceções de algumas músicas que já estavam mais ou menos prontas. O processo foi rápido. Acho que, especialmente por conta dessas emoções que estavam represadas desde a pandemia. A gente tentou compor mais coisas durante a pandemia, não conseguimos. A gente provou que é uma banda que precisa do contato físico, precisa da presença um do outro. Para se inspirar, para se motivar, para ter assuntos, né? E o principal acho que é isso, né? As músicas, elas são frutos. São frutos desses encontros. E a capa do Cycles of Pain também retrata muito bem todos esses sentimentos e essas emoções que tiveram reprimidas durante muito tempo. Que instruções é que devem dar ao Érico Páscoa para criar esta obra-prima? Eu acho que a inspiração é sempre a própria vida. É o que você vê, o que você vivencia, né? O que você está pensando, ideias que estão ali na tua cabeça naquele momento. E aí você, quando pega um instrumento, quando vai fazer a música, é quase que um reflexo automático, né? É que essas... As presenças, sejam emoções ou pensamentos, elas se manifestam. Então, foi muito isso. Eu acho que... Não sei se eu entendo a pergunta certa, mas eu acho que é uma coisa muito natural, né? Simplesmente viver anotando. Eu sou um cara que anota muito com cadernos, fisicamente mesmo com caneta. E vou anotando ideias e pensamentos. E quando eu preciso, eu recorro a eles e me inspiro. Essas situações que eu vivi, que eu consigo resgatar e encontrar insights. E também ao longo da história dos Angra, e o século europeu não é exceção, tem sempre muitas influências da música com ar brasileira. Este ano também não é nenhuma exceção. Quão difícil é que é conjugar esses dois mundos que parecem tão diferentes, mas que são a qual bem os dois juntos, que é a música com ar brasileira e o heavy metal? Olha, eu acho que a minha visão, e eu acredito que a maioria dentro do grupo, é de que o universo musical é uma coisa só, né? E os elementos musicais, eles são sempre os mesmos. O que vai diferenciando é a maneira de usar as diferentes linguagens, diferentes estilos, claro, instrumentos. Um tem uma sonoridade mais acústica, outro tem uma sonoridade elétrica vigorante, vigorosa, mas a gente se utiliza muito das dinâmicas, né? O nosso tipo de heavy metal é um heavy metal que não está sempre com a dinâmica e a intensidade alta. É um tipo de heavy metal onde a gente vai fazendo construção, construções de altos e baixos de dinâmica, de altos e baixos de intensidade. E com isso a gente consegue, então, criar uma trama onde nessas baixas intensidades, especialmente, a gente tem a música brasileira ali, juntando daquela melancolia, que inclusive é uma melancolia que vem do Fábio, portuguesa, a melancolia da música brasileira, ela vem muito influenciada pelo próprio Fábio e a cultura, né? A cultura portuguesa, que é uma cultura de... Eu vejo no Fábio um existencialismo, uma tristeza, mas também uma capacidade de reverenciar o mar, a natureza e de contemplação, né? E nos momentos de intensidade também a gente tem o samba e as pulsadas do samba aqui do Brasil, que são muito fortes também. Então, eu acho que quando a gente consegue olhar os estilos de fora, com um olhar de fora da vivência, a gente encontra também essas pontes e as conexões entre os estilos, né? Quando você está vivenciando demais o estilo, faz parte, faz muito parte do seu ambiente, é mais difícil de ter esse olhar de fora. Mas eu procuro ter um olhar mais analítico sobre os elementos da música e aí, com isso, é mais fácil criar uma observação mais intelectualizada, mais racional sobre essas pontes aí, entre estilos. E fica sempre muito bem conjugado. Aliás, neste álbum, acho que o melhor exemplo disso mesmo é mesmo, a música Vida Seca. Queres contar a história por trás dessa música? Essa música foi trazida pelo Felipe, boa parte da parte musical, né? Foi trazida pelo Felipe e ela me inspirou. Me inspirou demais. Ele me mandou um MP3 por WhatsApp e a gente ia se encontrar no mesmo dia. Então, eu fui ouvindo a música no caminho de carro, com o meu carro. E, ao ouvir a música, já me veio melodias, me veio ideias para partes para essa música. E, quando eu cheguei, a gente rapidamente finalizou essa música. E, como ela tem uma característica muito brasileira, muito inspirada na música brasileira, de imediato pensamos que seria legal convidar algum artista brasileiro para participar. Tinham dois nomes em mente, que eram Ivan Lins e Lenino. E nós contactamos. O Ivan Lins estava passando por um procedimento cirúrgico, um procedimento médico, estava impossibilitado nessa época. Ele já está bem, graças a Deus. Mas é também uma grande referência, um grande ídolo para nós. E o Lenino, de pronto, aceitou. Falou que gostaria muito. Demoramos até. Estava demorando para fazer essa participação. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Ele também vê a relação entre o trabalho dele e o nosso, pela maneira que ele pensa a música, a maneira que ele pensa a própria carreira e a construção das músicas. Ele gostou muito da música que a gente mandou. E, basicamente, foi isso. A música tem como se fossem dois atos. São dois atos diferentes da vida da mesma pessoa. Então, é o mesmo personagem. Primeiramente, descrevendo sua infância, mais difícil. E depois, quando entra o Fábio, esse personagem é um personagem que conseguiu sucesso na vida e está bem e tal. Então, é uma tentativa de trazer esperança no povo brasileiro, que tem muita dificuldade, são muitas as correntezas que a gente tem que nadar contra, mas que a persistência, o empenho, a dedicação tem três resultados. E em relação à participação do Lenin, achas que cumpriu as expectativas que vocês tinham criado para ele? Acho que superou, né? Porque a gente não conseguia imaginar. Apenas imaginamos que a voz dele ia ser cantada naquela melodia. Eu fiz a guia, eu cantei a música na versão original para mandar para ele. Mas o artista, né? Um artista da grandeza dele, ele adiciona uma mágica, uma magia à música, né? E eu acho que é isso que nos surpreendeu, porque ele criou, ele conseguiu construir uma aura e dar vida para a música. Não apenas melodias e palavras, mas todo um encantamento, uma sedução, um magnetismo, que é o mais difícil de você fazer quando você faz uma música. Sem dúvida. E já agora que falas também sobre, tu cantaste essa música muito antes de ser um Lenin, tu também tens uma voz maravilhosa. Alguma vez vamos ter a oportunidade de ouvir a cantar alguma música no Zangra? Olha, eu cantei algumas vezes já, inclusive em alguns discos, no Secret Garden eu cantei algumas músicas e no Omni cantei uma música. Eventualmente eu canto, essa parte do Lenin eu canto nos shows, nas apresentações ao vivo, sou eu que canto. Então, estou lá como, vamos dizer, o segundo vocalista da banda, sempre pronto para cantar. Agora, a minha voz, ela tem algumas limitações para o estilo do Angra, né? Eu gosto muito de cantar música brasileira de uma maneira bem suave e também cantar rasgado, com força. Mas eu tenho mais dificuldade de... A minha tessitura, né? Mais aguda, eu não acho muito bonito. Eu chego em notas agudas, mas não de uma maneira que seja elegante. Então, para o Angra, tem algumas limitações. Mas seria bom ouvir-te até no futuro, cantar uma música, talvez num futuro próximo até. Pois é, eu tenho um projeto que se chama Beat and Cool Project, se vocês procurarem no Spotify, nós estamos lá no Spotify, e vocês podem ouvir um pouquinho, um pouquinho mais, como seria a minha... como que a minha voz, ela soa, né? Num estilo um pouquinho diferente. Fica a recomendação. Agora, avançando, já falaste que vais fazer uma tour, queres levar o Seconds of Pain a todos os cantos do mundo. Um desses cantos vai ser a primeira edição do Balnavista Open Air, em Portugal. Que planos é que tens para esse concerto? Ah, planos, né? Tenho mais expectativas, por que planos? O plano é tocar, vamos dizer, umas quatro músicas do álbum novo e fazer um compilado, né? Dos 32 anos de Angra, afinal, vai ser um festival, um festival grande que nós vamos tocar não apenas para o público do Angra, mas também para o público bastante variado, é criar um set de músicas onde seja também amplo, as pessoas consigam gostar de primeira, né? Tem algumas músicas que são muito específicas para aquele público mais próximo, mais fervente, né? Mas tem algumas que acho que elas funcionam melhor para as pessoas ouvirem assim de primeira e gostarem. Então, acho que fazer uma mescla disso. E para além desse concerto, que outros planos é que tens neste momento para apresentar o Seconds of Pain ao vivo. A gente vai fazer alguns festivais na Espanha, a gente vai fazer um festival na Grécia e algumas outras coisas sendo marcadas, né? Então, ainda está em desenvolvimento essa turnê, estamos conversando com o Japão, conversando com parceiros, né? Nos Estados Unidos, quem sabe fazer uma turnê bem grande. Esperamos que sim. Agora, só para finalizar uma última pergunta que acho que todos os fãs gostariam de ver respondida, eu inclusiva. No final do ano passado, o Kiko Moreira afastou-se um pouco mais do Desmega Death. Achas que é possível esse afastamento trazer o Kiko Moreira de volta ao Zangra? De maneira definitiva, não. Acho difícil, mas acho possível fazermos shows tendo o Kiko como um convidado especial. não acho que ele vá integrar a banda novamente, mas eu acho que é muito provável fazermos alguns shows juntos. E em relação a outros membros icónicos do passado do Zangra, por exemplo, o Falaski ou outros nomes assim, achas que é possível haver uma solução como, por exemplo, a que o Zambulín arranjaram em 2017? Pode ser, existe sempre chance, né? Acho que a gente precisa recuperar um pouco melhor a confiança, a confiança mútua, né? Perdeu-se muito da admiração repicíproca, tivemos problemas pessoais, etc. E eu fico feliz por ele, porque ele se vira bem com a própria carreira, ele está fazendo as coisas dele, mas nunca descartado essa possibilidade, especialmente numa oportunidade de celebrar alguma coisa que já fizemos juntos ou até entregar isso como um grande presente para os fãs, porque eu sei que eles ficariam bem felizes. E achas que essa oportunidade de celebrar poderia acontecer na celebração do Tempo aos Shadows? Pode ser, é possível. Fica então esta possibilidade de acontecer para o futuro. Obrigado, obrigado. Quer desenviar alguma mensagem para os seus portugueses? Quero primeiramente agradecer, porque sempre que estivemos em Portugal foi sempre um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo nosso trabalho. É um público muito educado e que tem um padrão muito alto de referências, porque são muitos shows internacionais sempre passando por Portugal e ainda assim eles têm uma admiração muito grande e um respeito muito grande pelo que a gente faz e uma identificação por sermos do Brasil, temos uma cultura tão irmã, tão próxima. Então, quero deixar um abraço e a gente se vê agora em Porto em poucos, agora em menos de dois meses estaremos por aí para fazer esse festival juntos. Ok, foi isso, obrigado, foi uma honra. Valeu, Daniel, obrigado, viu? Pode ser.